A parceria entre o grupo Emiliano e a Melnick é uma parceria muito feliz, uma parceria onde desde as nossas primeiras conversas houve um alinhamento muito grande de valores. Nós, do Emiliano, temos um pensamento de longo prazo, um pensamento de entregar a consistência, entregar a qualidade, de ser sofisticado e a gente viu muita similaridade com a cultura que a Melnick tem. Então a gente tem essa disciplina e acho que esse pensamento é o que trouxe esses 20 anos de consistência. E do momento que a gente começou a evoluir com essa parceria, a gente compartilha o grupo Emiliano e a Melnick com valores muito próximos. O Hotel Emiliano mudou a referência e criou um novo perfil de hotelaria de luxo no Brasil. O Emiliano é considerado como a casa dos hóspedes fora de suas próprias casas, justamente pela segurança que a gente oferece, pela exclusividade e pela atenção aos detalhes que estão ao longo de todo o hotel. A partir de um perfil da sua plataforma digital, onde de uma forma muito inteligente vão ter algumas opções de preferência, do que você gosta, a gente vai conseguir levar esse mesmo nível de detalhe para a hospedagem nesse novo modelo de hotelaria. Quando a gente pega até uma brincadeira sobre o 3 do logo, que ele remete à trilogia do hospedar, morar e trabalhar, o Verso Nile Square eu acho que ele vai ter essa solução muito completa. É um projeto muito equilibrado em relação a todas as principais pilares do Verso. Então o Verso é um produto muito enxuto, inteligente. Acho que tem duas vertentes até de cliente. É um produto para um público mais dinâmico e, ao mesmo tempo, é um produto que ele é comprado por investidores que querem ter um resultado superior. Quando começamos a estudar Porto Alegre, a Nilo Peçanha, onde ele está localizado, realmente é um lugar especial. Perfeito em relação ao produto, ao conceito e aonde ele está situado na cidade, que é uma cidade extremamente relevante para o Brasil.